Oi, tudo bem? Confira agora os destaques desta segunda-feira direto da redação do MEO. E a Guarda Civil Municipal de São José dos Campos barrou um fluxo de funk neste domingo aqui na cidade. A GCM recebeu denúncias sobre aglomerações de pessoas, indivíduos transitando em veículos em alta velocidade e motociclistas dirigindo sem capacete no bairro Paineiras. No local, os guardas realizaram diversas abordagens, aplicaram multa de trânsito, atuações por som alto e apreensão de carretéis de linha chilena, material proibido por colocar em risco a integridade física das pessoas. Ninguém foi preso. Após o fluxo, os agentes continuaram no local para evitar novas aglomerações. E quem vai receber a segunda parcela do auxílio emergencial, presta atenção. A partir desta segunda-feira, os nascidos em agosto podem receber. A liberação do saque e a transferência da poupança social da Caixa para outros bancos estão sendo feitas através do acordo com o mês do nascimento dos beneficiários. Os recursos estão sendo transferidos automaticamente para as contas indicadas. Amanhã, dia 9, será liberado o saque para 2,6 milhões de beneficiários nascidos em setembro. Na quarta, para 2,6 milhões nascidos em outubro. Na quinta, feriado, não haverá liberação. Na sexta, para 2,5 milhões de nascidos em novembro. E sábado, para 2,5 milhões nascidos em setembro. E quem ainda vai sacar o auxílio, fica ligado que até a próxima segunda-feira, dia 15, esse auxílio da segunda parcela vai estar disponível. Para essas e outras informações, acesse o portal MEON. Caroline Correia, da Redação.